E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E como de praxe, peço a ajuda de vocês, por favor. Se inscreva no canal, dê essa mão para nós. E se mantenha atualizado com as coisas que acontecem aqui no Japão. Acho que é uma via de mão dupla. Vocês nos ajudam, nós informamos vocês. Simples assim, não tem muita dificuldade. Mas vamos lá. As quatro operadoras poderão enviar mensagens de emergência no feriado do Golden Week. No caso, operadores de telefonia aqui no Japão. As mensagens pelo smartphone, chamadas de área mail ou meio de informações de urgência. Lê-se, Kim Kyo Shokuro Mail. As quais podem ser emitidas pelas prefeituras ou governos locais em caso de desastres naturais ou disparo de místices. Agora foram acrescidas de uma nova função. É, pra quem já mora aqui no Japão há um certo tempo, já deve ter recebido essas mensagens. Eu recebi até um tempo atrás, quando eu tava tendo os terremotos de Nagano. Porque aqui no Japão, por incrível que pareça, tá? Vai chegando o inverno. Eu não sei qual correlação que tem. Eu nunca corri atrás pra ver. Mas, no frio, costuma dar mais terremotos que no verão. E no final desse inverno, né? Do que passou, praticamente. Tava dando direto. E Nagano deu umas sequências, assim, de terremotos. E um deles, por incrível que pareça, chegou um noticiário pra mim aqui, em Guifo. Só pra vocês terem ideia como é que foi a extensão do negócio, né? Mas eu não relatei, assim, pra não ficar sendo alarmista, né? Desnecessariamente. Mas vamos lá. A partir de sexta-feira, no caso, né? As autoridades locais poderão enviar um aviso para os munícipes, pedindo para ficar em casa, a fim de evitar a propagação do novo coronavírus. Essa decisão foi baseada na lei das medidas especiais. Por isso, as quatro operadoras, no caso, EU, Docomo, Rakuten e SoftBank, estão aptas para essa operação. Olha, Rakuten entrou. É mais sinal que, tipo assim, tem aquela Yuki e as outras não entraram, né? Mas fazer o quê, né? Em relação ao recebimento, as operadoras informam que não gera nenhum custo. Por isso, o usuário pode ficar tranquilo. Mas faz uma barulheira do cão, meu irmão. Pensa no telefone que fica pi, 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 na hora que recebe o troço. Além desse convite de continuar colaborando com o isolamento social, pode ser que seja enviada uma mensagem explicando sobre prorrogação da expiração da declaração de emergência. Não fez muito sentido isso aqui. Prorrogação da expiração? Bom, não fez muito sentido. Ou você prorroga ou você expira, meu. Não tem muito... Não tem muita... Nada... Muita coisa. Então, eu acho que ele quis dizer assim, que vai prorrogar o tempo, né? Então, no caso, não tem como prorrogar... Prorrogar a expiração. Bom, sei lá, não fez muito sentido pra mim. Mas, no caso, prorrogação do... Da data do... Da declaração de emergência. Então, provavelmente, deve chegar algo pra todo mundo. Via celular. Ou não. A fonte, NHK. Simples assim, tá? Então, é isso aí, pessoal. Então, quem mora aqui no Japão, se daqui a pouco escutar o celular, pi, 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 ou gritar... Você pode ter certeza que... Vai chegar... É alguma mensagem do governo. Pelo menos os telefones, pelo menos até onde que eu tenho aqui, assim, quando recebe mensagem, o bicho faz uma barulheira do cão. Não gosto muito, mas vai fazer o quê? Mesmo no modo avião, ele faz barulho. Né? Vai entender. Mas é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais!